A Camila Rodrigues que vai destacar pra gente a situação do Conselho Tutelar da região noroeste de Goiânia, onde pais pedem ajuda para conseguir vagas para os filhos em escolas municipais. Uma situação realmente preocupante é essa, ou seja, um movimento muito grande no Conselho Tutelar. Não é isso? Bom dia pra você, Camila. Exatamente, Aloares. Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Um problema que afeta não só os pais que querem matricular os filhos em escolas, mas também aqueles que precisam dos CEMEIs. Não tem vaga pra quantidade de crianças e bebês que o município tem. Eu tô aqui no Conselho Tutelar da região noroeste de Goiânia, Aloares. Vou pedir pro Samuel Dias mostrar pra vocês a quantidade de pessoas que tem aqui aguardando o atendimento no Conselho Tutelar. Pessoas que inclusive já foram nas escolas e chegando lá, o pessoal falou, olha, não tem vaga e acaba direcionando todo mundo pra cá. Lembrando que só hoje, Aloares, só hoje, esse Conselho já distribuiu 160 senhas, ou seja, 160 pessoas só no período da manhã que vieram até aqui, que estão aguardando aqui serem chamados, precisando aí de um atendimento, né, porque não conseguem achar vaga. A Juliana, inclusive, tá aqui desde as 8 horas da manhã tentando vaga pra filha, né, Juliana? Boa tarde pra você. Boa tarde. Sim, eu cheguei que era às 8 horas da manhã, entendeu? E lembrando que essa senha 72 já é da segunda remessa, entendeu? Teve muita gente que desistiu, foi embora pra casa. Então, assim, tá sendo muito humilhante, porque isso tudo por causa de uma vaga de escola, né? Você já foi na escola? O que foi falado pra você na escola? Já, eu fui na escola, o pessoal da secretaria da escola me informou que não tinha vaga, não tem vaga, que era pra mim procurar o conselho, pegar uma declaração do conselho e ir direto na secretaria, porque infelizmente não tem vaga. Como é que tá essa situação? O que você tá fazendo com a sua filha por enquanto, enquanto não tem vaga? Você precisa trabalhar? Tá em casa, tá ficando em casa, infelizmente. Desde o dia 18, eu estive aqui no dia 18, tava fechado o conselho pra detetização, estive aqui no dia 19, falei com o Anderson, entendeu, a respeito dessa declaração, ele falou pra mim que ia começar a partir do dia 23, que é hoje, entendeu? Então, assim, é difícil, não tá sendo fácil, não. Você quer o que o direito fala, né, que é de direito da criança, uma vaga na escola e perto da sua casa, né? Perto da minha casa, porque quando eu estive aqui da primeira vez, saiu uma vaga pra minha filha no Nazir, né? Eu moro no início da Vila Mutirão, sendo que tem escola perto da minha casa. Obrigada, viu, pela sua parte. Por nada. E aí, Olores, esse é um problema recorrente que os pais estão me contando aqui, que, por exemplo, eles vão até a escola mais perto de casa, vou pedir aqui o Paulo Anderson, que é conselheiro aqui da região noroeste pra se aproximar pra gente falar com ele, uma das situações é, o pessoal vem, fala que vai até a escola perto de casa, chega lá, não tem vaga, mas eles conseguem vaga nas escolas mais distantes, só porque não vale a pena pra esse pai pagar uma van ou se deslocar, não tem condições financeiras pra isso, né, em locais muito distantes, de até quase 10 quilômetros de distância da casa. Esse é muito os relatos que chegam aqui pra você, né, conselheiro? Boa tarde pra você. Boa tarde. É, isso é verdade. Nós temos essa dificuldade aí do âmbito da educação, algumas famílias de fato conseguem essas vagas pelo sistema, mas não atende a família. Muitas famílias têm dificuldade até pra entender de fato aonde que é a localidade da escola. E quando chega ao conselho tutelar, nós temos aquela sensatez de tentar localizar essa vaga, pra tentar identificar uma vaga mais próxima, e o sistema realmente não aparece, não tem vaga pras pessoas dentro da região que elas moram. E a gente precisa de uma resposta do secretário de educação pra atender essas famílias. O que o conselho tá fazendo aqui? Vocês tão pegando o nome dessas pessoas, identificando qual é a principal reclamação, qual que é o problema, e daqui o que elas fazem? Bom, aqui a gente tem todas as dificuldades, desde o âmbito da falta de vaga, que é uma situação muito grave, até famílias que querem colocar os irmãos na mesma instituição, bem como o pedido de vaga de CEMEI. Nós estamos notificando o secretário via documento, né, que é uma forma administrativa de resolver o problema, e não resolvendo, a gente com certeza vai estar enviando casos pro Ministério Público pra tomar conhecimento. E aqui hoje, só hoje, você já atendeu mais, você já distribuiu mais de 160 senhas, e aí, Aloares, a demanda desde o dia 18, porque foi quando as aulas começaram, é de cerca de 30, 40, 50 famílias que passam o dia aqui tentando resolver, ou seja, a demanda de vocês não para desde o dia que voltaram as aulas. De fato, em todo sentido, a falta de vaga de escola desde o dia 18 está acontecendo, nós estamos atendendo as famílias e vamos encaminhar o caso do Ministério Público, que realmente precisam do atendimento, as famílias precisam de vaga nas escolas pra nossas crianças, pra nossos adolescentes. Isso não é uma realidade só do município não, viu? O Estado também tem encontrado dificuldade pra encontrar vaga pro ensino médio, bem da nossa região. É uma realidade nossa que nós enfrentamos, e que nós também vamos estar notificando a Secretaria de Estado, por meio da Seduce, pra tentar resolver o problema de vaga de nossos adolescentes também.